Tito, tudo faz fracasso. Bem, a liqueira. Isto era mais de uma mulher lhe, com um barbeiro seco de barraço, a chalcha em joal. Tu estás quieto, o teu corso, de uma banda etiqueta para restar aqui o poeste. A grana da iglãs, um linhel que riu de uma grana. Tu coginas, tu te pás dentro, tu te pás com foacha das joalhas, tu te pás dentro, tu te pás, tu te pás, tu te pás e tu te pás. Bem, a liqueira, em tudo que chum chum, a chalcha em joalhas, e eu já vejo os chalcha em joalhas. Silencio. Tu fai tiasso. Ecco, é isto. Lo soncoasso de um merlo que de um brigo seco de barraço se alza em voo. Não está quieto e corre, da um lado e dall'altro per restare a teu posto. Acqua grande quei sassi, vortice di torrenti del Berzenis, urli, provolgi, batti con forza le ali, invaditi, allarghi, sconvolgi e provolgi. Ecco, é isto. In tutto questo frastuomo si perde il mio già piede e sei qui. Aplausos